Ah, nem se concorda com você mesmo. Não, tem mais, né? Outro dia eu tava discutindo aí que... Eita, preula! Tu viu isso, rapaz? Passou pertíssimo de mim! Caramba, claro que eu vi! Da onde que vem esse treco? Ó, vocês dois aí, ó! Cês tá achando que isso aqui é brincadeira? Ô, Júpiter! Com meu poeira cósmica, rapaz! É pra tu tá afastando os asteroides de mim! Eu falei que ela ficava em choque só de ver uma pedrinha. Pedrinha? Meu irmão, tá achando que isso aqui é o Cracoverso? Se uma pedrinha dessa me acerta, tu tem a noção do estrago que isso me causa? Cê não tem a mínima noção. Joga mais uma aí, joga mais uma. Só pelo meme, vai. Destruição seria tão grande aí, não imagina. Eita, jogou de novo, jogou de novo. Menino, se pega no olho, que perigo! Olha aqui, rapaz, passou em todas as manchetes do jornal, a galera que tá maluca, tá maluca, tá maluca, tá maluca, tá maluca? Joga mais uma, joga mais uma, joga mais uma. De uma pedra, de uma pedra no meio do caminho, sai que... Ai, meu Deus! Ai, essa aí eu tô em cheio! Ai, como dói! Ai, como queima! Ai, as vidas destruídas! Eu ouço o choro das crianças! Só sobrou destruição, caos e morte! Todos os sonhos despedaçados! Ah, se alguém tivesse tido consciência!